Quem me acompanha sabe que eu sou um grande fã dos fones com tecnologia Noise Cancelling. Se você não sabe o que é essa tecnologia, calma lá que eu já explico pra vocês. Mas hoje nós estamos em mãos com um dos mais competentes fones com Noise Cancelling do mercado, que é o Sony WH-1000XM2. É um nome extremamente esquisito, a Sony é a mestre nesses nomes estranhos para os produtos dela, mas eu fiquei fãzaço desse fone, já conhecia, já tinha testado quando a Sony lançou e eu recebi ele aqui pra fazer os testes e realmente estou apaixonado. Vem comigo pra você conhecer melhor essa estabelezura aqui. E aí meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito, já aproveita, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais e ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Já aproveitando, vou te dar uma dica muito legal pra você que quer comprar esse fone ou qualquer outra coisa na internet, você consegue vários descontos, testador de cupom com Obtec Pague Menos, que é uma extensão pro Google Chrome e Firefox, o link tá na descrição, é grátis, super discreto e te ajuda a encontrar com muita facilidade os melhores preços. Aproveita aí. Vamos ao que interessa então e falar sobre o 1000XM2. Eu vou chamar de 1000XM2 pra resumir, tá? Porque o nome é muito grande. E vocês perceberam que tem um M2 no final, ou seja, essa segunda versão, já tem a terceira versão que eu ainda não testei, então não posso falar. Mas vamos focar, porque esse já é um fone muito competente. Só pra vocês entenderem que não se liga o que é noise cancelling, é o recurso que anula os ruídos externos. Então você tem todo um processamento aqui dentro do fone, que ele lê o ruído que tá entrando e assim ele emite uma frequência pra zerar o som externo. A gente tem vários tipos de noise cancelling, digamos, várias categorias, desde os mais baratos até os mais caros. Esse aqui é um dos melhores do mercado que tem, se compara ao Bose, né? Então, na verdade, tem gente que acha até melhor. Eu acho que eles estão muito próximos ali. Ele me agrada até um pouquinho mais do que o Bose QC35, que é o competidor direto dele, porque o noise cancelling desse fone aqui eu acho um pouco mais suave. O da Bose, às vezes, é tão forte que você fica até meio tonto, assim. Ele tira até um pouco a sensação de equilíbrio. Já esse aqui é extremamente competente, consegue anular super bem os sons, e tem uma tecnologia muito interessante aqui dentro, que ele consegue ler a altitude que você tá, né? A pressão atmosférica, e assim regular o que é melhor em termos de noise cancelling. Então, tem muita tecnologia embarcada aqui dentro, que você nem fica sabendo, mas que realmente funciona bem. Além disso, você tem outros recursos que você pode utilizar no aplicativo da própria Sony, que você instala no seu celular, onde você pode controlar vários recursos em termos de áudio, em termos do próprio noise cancelling, ou dos botões que você tem aqui pra configurar o Google Assistant, ou colocar o botão pra que ele faça outra função, como desligar ou ligar o noise cancelling, e assim por diante, tá? Então, é um produto que tem uma das melhores tecnologias embarcadas, ele cobra caro por isso, é claro, apesar que, se a gente for olhar o preço dele em relação aos Estados Unidos, ele é muito próximo. Esse aqui tá saindo na faixa de 1.500 a 1.800, você encontra algumas promoções, e a Sony, quando lançou, deu o destaque que o preço era muito próximo dos Estados Unidos, e realmente não é tão próximo, mas ele não é tão diferente como a gente vê em alguns produtos, que às vezes custam 10 vezes mais, se você comparar, né? Então, tá com preço até relativamente competitivo pra quem quer o melhor em termos de noise cancelling. Falando um pouquinho da qualidade de construção dele, ele é muito bem construído, a gente tem plástico aqui, eu acho que a gente poderia ter um pouco menos de plástico, considerando o preço dele, mas é um plástico de qualidade. A headband dele aqui é de metal, bem elástica, então você não vai ter problema em termos aí de tamanho, se você tiver uma cabeça muito grande, sem grandes problemas. Aqui em cima a gente tem o acabamento com couro muito macio, e as earpads também são muito macias, né? As almofadinhas aqui, a gente poderia falar, são de couro, tem um formato mais cônico, um pouco mais achatado, apesar disso, ela não incomoda na orelha. Quando você coloca, ela não aperta a orelha, é extremamente confortável, e ela é mais alta. Então, se você tiver a orelha grande, não vejo grandes problemas também. É pra uso por muito tempo. Já aqui na lateral, nós temos acabamento de couro, então é um acabamento diferente de se ver, assim, misturado com o plástico, fica uma coisa bonita e elegante. E aqui nas laterais, ele não é só um acabamento, digamos, sem função nenhuma. Ele tem o touch aqui do lado, então você consegue passar a música pra frente, passar a música pra frente ou pra trás, aumentar, diminuir o volume. E um recurso muito legal, é que quando você coloca o fone, e tá com o noise canceling ativo, ele realmente anula praticamente tudo à sua volta. Se você colocar a mão e segurar, ele desativa temporariamente, enquanto você estiver segurando aqui, o noise canceling, e também reduz o volume da música. Pra que serve isso? Caso alguém vá falar com você no momento que você tá com o fone, você não precisa tirar o fone, falar com a pessoa e colocar de volta. Então, se você tá num voo, ou se você tá em algum lugar que alguém vai precisar te chamar, você só bota a mão aqui, fala ali o que você tem que falar, e beleza. É um recurso muito legal, muito bem pensado, né, pra uso no dia a dia, principalmente que noise canceling, por anular demais os sons à sua volta, dependendo do fone, às vezes a pessoa te chama, você não consegue escutar, aí tem que tirar todo o fone, então isso aqui resolve muito bem. Além disso, tem várias outras configurações que a gente encontra aqui dentro, que te ajudam no dia a dia. Então, ele tem um sensor aqui dentro que ele consegue identificar o ambiente que você tá e regular o noise canceling de acordo com a sua necessidade. Você pode fazer isso manualmente ou automaticamente. Então, por exemplo, se você tá, sei lá, num consultório sentado esperando pra ser chamado, ele entende que você tá num ambiente que tem voz, que normalmente tá tendo chamada, e aí ele reduz um pouco o noise canceling e permite que sons, sons mais agudos, né, que seria a voz, entrem dentro aqui do produto. Ele vai reduzir um pouco a frequência específica. Assim como se você tiver num avião, ele vai entender que o ruído é maior do avião, então ele aumenta pra anular aquela frequência. Então, isso é muito legal que aquilo que eu tinha falado da tecnologia embaracada que a gente não vê, não aqui por fora, né, mas ela tá rodando no background. Mas é claro que tudo isso você pode ativar ou desativar pelo aplicativo da Sony, o que é muito legal que te dá uma, digamos, uma liberdade maior de você controlar o fone exatamente como você quer. Falando em termos de som, é um fone muito competente. O Noise Cancelling, quando muito bem executado, ele ajuda muito no som porque você não precisa aumentar demais o volume, né, pra você conseguir escutar bem a música. Então, pelo fato dele silenciar muito bem a sua volta, você consegue o drive, parece que o driver do som tem mais qualidade. A gente tem drivers aqui de 40 milímetros, tem uma tecnologia, ele funciona via Bluetooth ou cabeado, dura 30 horas de uso, e via Bluetooth ele tem uma tecnologia que ele consegue melhorar a qualidade do som compactado. Ele pega, porque a música em MP3 é uma música compactada, que é transmitida muitas vezes pro Bluetooth, ele consegue melhorar esse áudio. É uma tecnologia que chama LDAC, se eu não me engano. Outra opção bem interessante é que ele tem a opção de cabeamento, então se você ficar sem bateria você pode ligar aqui, só não vai funcionar o Noise Cancelling e o Bluetooth, é óbvio, mas se você quiser ligar o seu cabo aqui, escutar a música pelo cabo e só deixar o Noise Cancelling rodando, não ativar o Bluetooth, você pode, aí você tem mais ou menos 40 horas de duração de Noise Cancelling versus as 30 horas escutando a música e utilizando o Noise Cancelling ao mesmo tempo. É outra opção que a Sony dá. A qualidade sonora do fone realmente é muito boa, só que eu senti uma coisa, em alguns momentos o grave, ele meio que se perde, assim, ele exagera um pouco e acaba se perdendo com as frequências médias, embola em alguns momentos se o som estiver muito alto. Quando você escuta o som intermediário, é um som perfeito, você tem graves equilibrados, os graves são mais presentes, é um grave mais estendido que a gente tem aqui, até porque são, a gente está falando de drivers de 40 milímetros, é uma característica, normalmente, que puxa um pouco mais para a grave quando utiliza esse tipo de driver. Mas os graves, então, são mais presentes, médios e agudos muito bem definidos. Pelo fato de você não precisar exagerar no volume, você tem uma qualidade sonora muito boa. Músicas que têm frequência exageradamente muito grave, muita batida, em volumes mais altos como eu falei, acabam simbolando. Então, isso eu fiquei, me chamou um pouco a atenção porque é um fone caro, um fone que atinge já o público que procura um áudio muito bom. Eu acho que, em termos de som, ele é um fone extremamente competente, mas você tem fones que custam na faixa de preço dele, que não tem essa tecnologia, obviamente, de noise canceling, etc, etc, que tem sons melhores. Mas aí, você deixa de ter todo esse ecossistema super competente da Sony que a gente tem aqui. Então, mas queridas e queridas, para quem está procurando um fone extremamente competente com qualidade de som e ótima tecnologia de noise canceling, o 1000XM2 é uma das melhores opções que você encontra no mercado atualmente, no mundo, não só no Brasil. Os únicos que batem de frente, eu acho, que eu já testei, é a linha da Bose, que é C25, quer dizer, que é C35, que já é uma geração mais avançada, só que são bem caros, né? A linha Bose aqui no Brasil, se você for comparar, o preço dele sai acima daqui do fone da Sony, e eu acho que em termos de áudio e a efetividade do noise canceling, eles estão praticamente ali pau a pau. Então, se tiver mais barato o da Sony, que eu acho que vai estar, é uma opção que eu acho que você não vai ficar devendo nada para a linha Bose. Agora, se você for viajar para os Estados Unidos, aí você testa lá na hora e vê o que você acha melhor. Mas, ó, recomendo de olhos fechados, é uma linha muito confortável, muito boa, realmente a Sony acertou em cheio nesses fones aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o seu like baroto aí, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.